Com tudo, já saiu. Gordo, tá aí, gordo. Trouxe-se embora, bora, pô. Aê, o Gugin. Tô aqui. Audaz, SPK 4, Henrico 5, Micaea 6. Quem é o sétimo que ia mesmo? Audaz, a Mari. A Mari tá trabalhando também. Quer ir, Mari? Quer. Mari, acho que ela vai que ela foi aqui no hospital. Ah, vai, vai. Deixou. Vê lá, vê levar a bola, ó. FVD mesmo, FVD mesmo. Tá preso aí, otária. Você fica de fora aqui em tratamento aí, otária. É o doutor lá atrás. É o doutor aí atrás, meu Deus. Tem vaga na parte externa do banco? Que se tiver, eu queria ir, viu? Ô, meu doutor. Eu já tô no prédio aqui, já peguei o paraquedas, já, viu? Calma lá, essa partena é exibida aí, galera. Obrigado, meu doutor. Fala, John. Eu já tô aqui no prédio, já. Cadê? Fala, doutor. Consegue me ajudar, por favor? Cadê? Ô, meu querido, eu tô indo atender uma QRU. Ô, vamos cair pra uma loja aí, depois. Tá cheio de doutor aí dentro, tá? Tá, vamos dar uma olhada. Eu vou com vocês. Vai lá. Fica. Calma, é só o caralho. Ó, é o lado B fazendo loja aí. Lado B aí, só as opções. Puxa, puxa pro V lá. Vai lá, vai lá. Lado C, só escala o lado C. Tem colete, tem colete. Eu acho que tem lá na casa. Ainda não. Se tiver, pega um pra mim já também, por favor. Não, cuzão. Aqui é o time das ações. Bora, 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 bora. Oi, Ipia. Essas paradas que estão na casa, né, do chefe? Tá com colete de algo, galego? Oi, Diana, não entendi. Ah, não é do chefe, não é pra pegar nada de lá? Como é que tem colete aí? Então, eu quero fazer essa loja mesmo? Parada que tá na casa, punição, colete, coisa. Punição, colete, não tô entendendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é do chefe, aquelas coisas que estão lá na casa. Pô, fica conversando, não é de abrir a porta, né? É do chefinho, mano, até onde eu sei. Eu não sei o que ele vai fazer com isso, mano. Tem que esperar. É que ele não brotou hoje, mano. Se não ser, ele brotasse hoje. Foi o Paramétrico que veio pra mim, eu não pulei ele. Então, espera amanhã antes pra experimentar, tá ligado? Fala pra não mexer a palhação, não tem colete. Tem uns bagulho, então. Tem uns bagulho aqui na casa. Eu não sei o que o chefinho vai fazer com isso. Tem uns colete aqui, tá ligado? Não, o... Paramétrico que deu cabelo loiro. Acabou de aceitar um carril. Ele abriu pra mim. Então, pra ele mesmo, ele fala que você precisa aguardar um bobo aqui, né? Seja o que Deus quiser, porque se pegar, ele vai comprar um bagulho e vai dar bigode. Ele falou que tem vários paramétricos, pode ir lá que eu não te aceito. Então, você, hein? Eu espero ele chegar aí hoje pra perguntar, mas eu não vou aguardar ali. Tá pra ir de lá? Olha, rapaziada, eu vou encostar. Boa noite pra gente, cara. Boa noite aí, dando bobeira no carro. Boa noite também, sim, pá. Valeu. Beijo, 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 beijo. Oi, meu velho. Ah, eu já isso. O seu marido pra fazer seu parto. Seria legal. Ah, não, então me esquece que eu falei. Desculpa, doutora. Perdão, viu? Melhor usar kit? Eu devo estar sem call down, provavelmente. Olha o Daz, vai querer ficar em cima do prédio lá, o Daz? Oi, Lede. Agora fiz a boa, bora, eu vou ficar no prédio. Sapeca, casa canara. Boa, é assim, ó. Do nada. Eu tô esperando o atingimento. Peraí, mas quando eu esperar aqui, eu tô esperando. Não, vou lá. Gabriel Monteiro, esse cara é porra louca. O pessoal pega pra estocar, filho. Doutor, consegue me ajudar, por favor? Opa, minha querida, você tá aguardando alguém aqui? Tá esperando o atingimento. Meu amor, tá aqui na favela? Alguém pegou ela aí. Mas, aqui não é um atingimento ali na frente. Não, mas é quando tu abri pra mim. Abra o porta dela aí, vim, dentro, colete, pavão. Ah, entendi. Mas eu vou pedir pra você aguardar ali na sala de atingimento, tá? Aqui não é um copo de atingimento, não. Se possível. Tá falando comigo, Cepa. Mas eu tô na fila. Pode ser? Abre aí, Gera. Abre aí, Gera. Oi? Apesar que você aguarde ali junto com os outros. É que o Paramédico abriu pra mim, entendeu? Tipo, eu cheguei, ele já abriu pra mim. Daí eu vou ter que esperar todo mundo agora? É, então, não tem muito o que eu fazer. Porque eu cheguei agora e eles vão vir você aqui agora. Então... Você lembra quem foi o Paramédico? Ele foi aceitar uma carriol aí, Gera. Tá cortando tudo, irmão. Aperta o botão da ratão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, eu vou ter que ir aqui, obrigado, viu? Não, não, sem problema. Eu queria a outra vez. Que demora do caralho, véi. Cadê tu? Escala alguém no meu lugar do banco aí. Quem é, Mari? Quem é, Mari? Não, eu me estressei já. Pode ir, alguém aí. Que que deu? Que que deu? Que que deu? Não, não é nada com vocês, não. Estresse. Não, não é nada com vocês. Mariana. Mariana. Que, cara? Pode ir alguém no meu lugar aí. Perdi o feeling já. Porra, o Paramédico chato do caralho, véi. Aí não tem colete. Puta com isso. Fiquei meia hora esperando o Paramédico. O cara abre pra mim. Fala pro cara me dar a porra do tratamento. Ele manda eu voltar pro final da fila. Eu vou tomar no cu. Ah, é foda. Manda esse coisa eu tomar no cu, Mariana. Manda esse coisa eu tomar no cu, tio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.